Olá chicos, meus queridos, tudo bom? A Adriana trazendo pra vocês mesmo um unboxing da Nerd ao Cubo Essa aqui é de outubro de 2020, já não sei mais nem que número que ela é Ela chegou pra mim na primeira semana de novembro Então a Nerd ao Cubo anda se atrasando muito nas entregas Certo pessoal? É da temática de perigo Vamos ver como é que veio Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu comentário Esse já é só o procedimento aí, qual que ele vai fazer, certo? Sem mais delongas, vamos lá abrir essa unboxing maravilhosa Aqui dentro já tem a carinha do Hannibal Tem a nossa spoiler box de sempre Deixa eu puxar aqui pro cantinho pra vocês verem melhor É a spoiler box Perigo, certo? Deixa eu puxar um banquinho aqui pro lado Pra deixar as coisinhas aqui do lado não ficar no chão Já vejo de cara aqui, ó, um porta-treco Em formato de caixa de TNT Olha que legal, um porta-lápis No caixa de TNT é feito de... Ó, um material bem duro É um plástico, né? Um plástico rejetado Bonitinha, bonitinha Vou deixar na mesa da minha empresa Gostei Aqui tá a camiseta já Não, vou puxar a camiseta Já vi que tem algo duro aqui Que temos aqui Ah, aquelas plaquinhas de metal Do The Last of Us Eu tô pensando em pegar todas essas plaquinhas Deixa aí no comentário o que vocês acham Eu tô pensando em decorar aqui o estúdio Aqui, a área aqui Toda com as plaquinhas que eles mandaram Já tem umas... Acho que tem umas 10 plaquinhas dessas, eu acho Mais ou menos O The Last of Us Parte 2 Ó, meio fininha Eu achei assim Meio... Uma imagem meio... Meio óbvia Mas tava vendo Legal O que temos aqui? Que vem mais aqui Um chaveiro Chaveiro com o logo da Umbrella Corporation Um chaveirinho bem pesado Legal, parece que esses chaveirinhos que vendem ali no shoppingzinho da... No Chogo, em São Paulo Quem já foi lá Chaveirinhos que vendem ali naquelas lojinhas de budiganga do Dunning Friends É igualzinho Bem legalzinho Esse aqui acho que eu vou... Vou utilizar ele Vou colocar na chave do carro Bem legal Depois aqui Temos Penúltimo item da nossa caixa O Chamado de Cthulhu E outros contos Por HP Lovecraft Da Príncipes Editora Príncipes Os contos que vem desse livro aqui são O Chamado de Cthulhu Dragon A música de Eric Zan O Horror de Doom Witch A Sombra Fora do Tempo Os Ratos Nas Paredes Os Gatos de Ultra-Ultar E A Cor Que Caiu do Espaço A Cor Que Caiu do Espaço Achei que tinha lido errado É um livro do HP Lovecraft Tem cheirinho de livro novo Bem legal Pra quem gosta aí de terror Vou deixar aqui já na minha estante ele Certo? E por último Ó Tem mais nada Caixinha vazia Vou deixar aqui um minutinho O último Mas não menos importante Meus queridos A camiseta A camiseta Vamos ver a camiseta De quem que é Ah Gostei dessa camiseta Do Breaking Bad Send my name Fala meu nome Send my name Send my name Quem assistiu aí o seriado Vai lembrar dessa frase Certo pessoal? Quem curtiu esse Toda essa box aqui Gostou dos produtinhos Eu vou deixar aí Mais detalhes deles A foto De cada um dos produtinhos Lá no Instagram Lá da Jogo Online Não tem pausa Pra vocês conhecerem melhor E verem os produtos Mais de perto Com um pouco mais de detalhes Certo pessoal? Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui E até a próxima E aí 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 E aí